Mais um dia da rotina de quem escreve em qualquer seco Fete quebra só stack, rap leve marca o passo Laço com o dial back, não mata nem vende massa Morraço com os pés de breque, escreve sem ser notado Recado de quem só mede alegria, não é distrato O fato é que liberdade não vem do supermercado Então meter a vida em risco é o que se faz necessário E ao contrário dos falsos, retardatário, submisso Cometido de certo vício, liberdade é compromisso mesmo Seja ilícito, não lê mal nem o nisso Pior que vandalismo, é a cultura disponível Acessível é quem tem grana, fama de quem não merece O combustível sai da lama, é o terror que nos oferece Terrível é quem só engana, ainda assim prevalece Vive daquilo que engana, o cheiro que nos fortalece Mas na moral, sem estresse, nem fala isso pra gambé Melhor se for te usar, com pança, cê tá no pé Cê não der, vai no migué, não é roubo, é só vadiagem Esconde o cap, que sintético, não sai com uma lavagem Confede, cê tem passagem, bolina, só vê se acha Não acha, fica de cara, bolacha, qualquer relaxe Na faixa, dos menos ali que não acha, só sobrevive Encaixa a boca na pipa e abaixa Penta na crise, convive com dois extremos O medo é tranquilidade, a rua é sinistra mesmo Não adianta ter vaidade A lua, pra ser supremo, ilumina nossa cidade Uma droga que eu bem amendo, propício a sagacidade Vagaboso se adianta, no horizonte o céu levanta Enquanto debaixo da manta, tranquilo, patrão desperta Vai pro trampo, se espanta Quem viu depois da janta, de tão puto já nem canta Perdeu o rumo da meta, mas o sorriso no rosto De vagabundo é fato Válvula de escata e do desgosto no sapato Ninguém deve achar gostoso, um tempo engolindo o sapo Vagabundo até o caroço, iguais a ele, agora é mato Se eu pintar um prédio, uma parelhinha, eu também ia ver fichada Se eu pegar o camarada, eu mato Então eu sou criminoso ou ele que é criminoso? Tem cara que enfia a tinta no cu e peida na tela Merda de artista, bafo de artista Muita gente, né, meu, da periferia, da pobreza aí, meu, do mundo aí Gostaria de falar e não tem condições de falar, né, meu, de se expressar, né, meu Só quem tem o direito de falar, que tem o direito de opinar nas coisas é os gravatados aí Ai, estou falando, né, meu, do mundo né ? Isso é isso, ó, no, meu, que tem o estado O que tem o estado fazendo?